É galera, é isso aí galera, dezembro estamos de novo aqui nesse percurso aqui galera, você sabe aonde que é esse percurso galera, percurso que Speed Ramp, o 10KM mais rápido da região galera, tô passando aqui hoje galera, vamos preparar pra dezembro fazer esse percurso aqui de novo galera, o 10KM mais rápido da região galera, Speed Ramp, é isso aí galera, vamos concentrar, vamos treinar por outro ano. Vou gravar. Vamos começar com o 10KM agora que eu não entendo. E aí sim Adriano, aí em concentração aqui ó, vai estar treinando a 30KM né Adriano? E aí Adriano, gosto de colocar, eita. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí